E olha só, após a batalha jurídica nos últimos dias, a eleição para a escolha da nova diretoria da Associação Mato Grossense dos Municípios, AMM, está ocorrendo desde as 9 horas da manhã de hoje. Ontem à noite, a desembargadora Helena Maria Bezerra, do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso, suspendeu a decisão de primeiro grau e manteve a eleição para esta terça. A eleição chegou a ser suspensa após o prefeito eleito de Campo Verde, Alexandre Lopes, ter pedido a suspensão do pleito. Porém, a magistrada alegou que o mesmo não fazia parte da entidade ainda, já que não tomou posse e, por isso, não faria parte do processo. A polêmica iniciou mesmo após o estatuto da AMM ter sido mudado em maio do ano passado, fazendo com que a eleição fosse marcada para dezembro agora e não mais em janeiro como era. Também foi aprovado no Estatuto o aumento do mandato de dois para três anos. Duas chapas concorrem neste momento. São encabeçadas por Neurilan Fraga, ex-prefeito de Nortelândia, e Mauro Rosa, prefeito de Água Boa, que permanece no cargo até o dia 31 de dezembro. A eleição ocorre com votação presencial na sede da AMM em Cuiabá, onde os prefeitos poderão votar até às 17 horas por meio eletrônico e também presencial. Ao todo, 121 prefeitos estão aptos a votar. E a gente acabou de receber aqui uma informação de que, na verdade, faltam oito prefeitos neste momento para terminar de votar e, em seguida, eles já terão aí esse resultado. e, em seguida,